E aí pessoal que acompanha o canal Faça Você Mesmo Estamos aqui mais uma vez Para fazer um vídeo de mais um produto Que chegou do nosso parceiro O site banggood.com Eles mandaram para a gente aqui O smartwatch Zebali Que está aqui a marca dele Zebase Vibe 3 HR Ele é um smart fitness Watch É um smartwatch Dedicado também para quem pratica esporte Para quem gosta de malhar Para quem gosta de correr Para quem gosta de pedalar Então vamos mostrar para vocês aqui Que é um relógio muito bacana Eu estava mexendo nele aqui E é um relógio bem legal Muito bom A embalagem não tem muita coisa Está aqui o relógio Bonito Ele é grande Fica bem no braço Deixa eu colocar aqui no meu braço Para vocês terem uma noção Do tamanho Está vendo É um relógio grande Desculpa aí Com o movimento do braço Quando você vira o braço assim Ele acende Está vendo E aqui está marcando o horário Que a gente está gravando o vídeo 4h22 Dentro da caixinha Tem um manual Em inglês E também Aqui dentro dessa outra caixinha Tem aqui o cabo De carregamento De carregamento dele Está vendo só Não tem muita coisa Está aqui o relógio Deixa eu botar no braço Para a gente ver Como é que ele fica bonito No braço Deixa eu prender ele aqui Deixa eu cortar o vídeo aqui Para não ficar longo E já volto Olha só Como é que o relógio Fica aqui no braço Está vendo pessoal Muito bonito É grande É um relógio Masculino Esse relógio Não vai ficar bem No braço feminino É um relógio masculino Né Dá até para a mulher usar Quem gosta Mas Ele tem a aparência De um relógio Masculino Aqui ó A gente teve que Voltar em outro horário Para gravar o vídeo Que estava tendo Barulho aqui Na casa dos vizinhos Então vamos lá Do lado direito Do lado esquerdo em cima O botão power Que a gente usa Para ligar Desligar o relógio Entrar e acionar As funções Embaixo o botão back Para voltar E aqui do lado de cá Down E up Aqui em cima Que a gente alterna Entre as funções A gente aqui Entra na Acende Ó Uma função Volta Outra função Se a gente apertar embaixo Ele volta para a função anterior Tá vendo Então vamos mostrar Para vocês aqui As funções A primeira função São os passos Tá vendo aqui ó Você põe o relógio no braço E ele vai marcando Os passos Que você está dando Durante o dia Durante a caminhada E depois No final do dia Ele vai te dar um relatório De acordo com os passos Que você programou Para aquele dia Que eu vou mostrar Mais na frente No aplicativo do celular Que a gente vai conectar Com o relógio Então tem a função Dos passos A função Das calorias Com esses 125 passos Eu ganhei Eu gastei 6 calorias Esse cálculo Ele faz Pelo aplicativo Do celular Quando a gente Parei o celular Com o telefone A gente tem que colocar As nossas medidas Nosso peso Nossa altura Sexo Se é masculino Feminino Para ele poder ter O parâmetro De quanto que você Vai gastar de caloria Com a caminhada Ou a corrida Que você estiver dando Então aqui Está aqui Aqui A quilometragem Que você andou Com esses 125 passos Gastei 6 calorias E andei aqui 60 metros 60 Ou é 80 Deixa eu ver aqui 80 metros Né São as funções Do relógio Que a gente vai marcando Aqui pelo relógio Monitoramento do sono Está vendo Você vai marcar Pelo celular Também O horário Que você vai dormir O quanto de horas Que você vai dormir E ele vai te dar Um relatório Dizendo se você Teve um sono pesado O horário Que você dormiu pesado O horário Que você dormiu Leve O horário Que você não dormiu Entendeu Então ele vai te dar Um monitoramento Do sono Aqui As mensagens Você pode receber Mensagem de sms Eu vou entrar aqui Apertar o botão power Ele está me dizendo Aqui Que teve uma mensagem De Fábio Montoya Que é um amigo meu Que mandou mensagem No meu zap O whatsapp Procurando mensagens Então eu consigo ver aqui Está vendo A mensagem Que ele mandou para mim Escrito Haha Mandou uma gargalhada Então eu consigo ler As mensagens Do whatsapp Aqui Notificações do facebook Do message Aparece tudo aqui Esse relógio Eu não sei Eu não sei se eu já falei O vidro dele Não é todo screen Está vendo pessoal A gente aperta o relógio Não faz nada A operação dele É toda pelos botões Então vamos voltar aqui Sai Viu que como eu li as mensagens Ele agora está marcando zero Porque não tem mais nenhuma mensagem Para eu ler Então vamos lá Continuar aqui as funções Mensagens Monitoramento do som Mensagens Essa função aqui Que é muito legal Que é o esporte Quando a gente entra nela Você viu Eu selecionei para entrar Aqui Aqui em cima tem um bonequinho Da corrida Está vendo Se eu apertar Caminhada E ele vai me dizer Nesses exercícios Vou voltar aqui Corrida Ele me diz o número de passos Está vendo O desenho de sapatinho E o batimento cardíaco Enquanto eu estiver fazendo o exercício Está vendo Então você pode escolher Corrida Caminhada Deixa eu voltar aqui Espera aí Voltar Entrar Está aqui Corrida Caminhada Caminhada longa Aqui está vendo O desenho do bonequinho Com Com um cajado Na frente Uma mochila Aqui bicicleta Bicicleta Ele já não te dá os passos Ele te dá as calorias Está vendo Ping pong Voleibol Aqui é basquetebol E aqui Voleibol Está vendo Ele marca as calorias Que você vai gastar E os seus batimentos cardíacos Então você vai selecionar Um desses esportes Aqui Vamos entrar aqui de novo Vai selecionar um desses esportes Vai apertar o botão power Ele vai começar A contagem O relógio tremeu E está marcando a contagem Durante o exercício Ele vai marcando O meu batimento cardíaco E a distância que eu estou andando Se eu estiver fazendo uma caminhada Se eu estiver fazendo Uma corrida Ou se eu estiver fazendo Uma caminhada longa Se for exercício de ciclismo Ping pong Basquete Voleibol Ou futebol Que ele também tem aqui Ele vai me dizer As minhas calorias Então é só entrar no exercício Que você vai fazer Dá o comando aqui No botão power Que ele vai começar A marcar o exercício Essas funções aqui Todas elas A gente faz Utilizando somente Manuseando o relógio E agora A gente vai mostrar Para vocês As outras funções Que a gente vai fazer Como é que se diz Olhando O aplicativo Do celular Deixa eu sair aqui Está marcando Por isso que eu não estou conseguindo sair Olhando o aplicativo Do celular Tem aqui também Um timer Para você marcar O seu tempo Se você quiser E Agora A gente vai mostrar Para vocês As outras funções Usando O celular Que é essa função aqui Que a gente busca O celular Quando perde Isso aqui é só Para a gente desligar O relógio E aqui Volta para o início Então vamos mostrar Para vocês agora Na sequência As funções Que o relógio Também tem Utilizando o celular Conectado a ele Junto com o aplicativo De monitoramento E os relatórios Que o aplicativo Dá para a gente O relógio está apagado Se eu baixar o braço E levantar O relógio acende Está vendo Para me mostrar a hora Então vamos mostrar aqui Mais algumas funções Vocês estavam vendo A função esporte Agora a gente tem Essa função aqui Já tinha um batimento cardíaco A função timer Qual é a função timer? Vamos entrar aqui nela É um cronômetro Para você estar aí Marcando o seu tempo Do seu exercício Você sempre entrando aqui No botão power Ele vai parar Está vendo? Vai continuar Se eu quiser zerar Eu aperto aqui Que ele vai sair E vai zerar O cronômetro Está vendo? Está aqui o nosso cronômetro Tem também Essa função aqui Find Que é procurar Essa função aqui Ela é boa Para quando você perde O celular dentro de casa Se você tiver A uma distância De até 10 metros Que é a conexão bluetooth Ela funciona Em até 10 metros Você vai usar essa função find E vai apertar aqui O celular está tocando aqui Está vendo? O celular dá um toque Para você Achar o seu celular Vamos fazer de novo Está vendo só? E aqui você vai achar O seu celular Aí agora aqui Deixa eu passar para cá Para a gente poder ver melhor A gente vai mostrar para vocês Qual é o aplicativo Que você vai usar Para poder Estar usando aí O seu relógio O aplicativo É esse daqui Não sei se dá para pegar Bem na câmera Meu inglês Não é muito bom É o Air Health Acho que é assim Que se fala Não sei Meu inglês Não é muito bom Ele já está aberto aqui No meu celular E toda vez que a gente Entrar nele Você vai ter Essa primeira tela aqui Está vendo? Com o seu nome Você vai ter que criar Uma conta Dispositivo Conectada Aqui vai estar escrito Para você Conectar com o dispositivo Você vai ter que ligar O seu bluetooth Ele vai encontrar O seu relógio E você vai apertar aqui E vai conectar Aí aqui a gente tem Configurações de usuário Passos Deixa eu chegar mais para perto Passos 10 mil passos Você pode entrar aqui E alterar para o valor Que você quiser Ele tem a recomendação Diária aqui De um exercício Para uma pessoa normal Poder fazer Você vai fazer Os passos Alvo de dormir Você vai programar Que você vai dormir 8 horas por dia Você pode alterar Aqui os valores E você vai Marcar isso aí Para quando você for dormir Ele fazer o seu monitoramento Do sono Tem essa função aqui Gestão do dispositivo Está vendo aqui Lembretes? Mãos de luz De tela Você sempre deixa marcado Que é justamente Para ele fazer Essa função De acender Quando você virar o braço Senão ele Você vai ter que apertar O botão Aí temos aqui Lembrete de chamada Para quando alguém Ligar para você O relógio vai tocar E vai tremer E vai marcar para você Lembrete de SMS Beleza Também você vai deixar Marcado para você Poder ver o seu SMS Aí aqui Você vai ter Mais lembretes Aí tem aqui WhatsApp Facebook Twitter Viber São vários tipos De aplicativos Que mandam notificações De lembrete Para você Você vai deixar Ativado ou não E a gente vai ver Como eu mostrei Para vocês antes Aqui Deixa eu achar Aqui a função Mensagens Vamos entrar aqui Zero mensagens Deixa eu ver Se vai aparecer As mensagens Está vendo aqui Emília de Fátima Mandou uma mensagem De voz Aí eu aperto Para cima e para baixo E eu tenho aqui Emília de Fátima Mandou uma mensagem De voz Emília de Fátima Mandou Duas mensagens Está vendo só Quando ela me mandou Uma das mensagens A mensagem Já apareceu escrita Aqui Eu consegui ler A mensagem Aqui Está vendo Então você vai receber A notificação E você vai conseguir Ler as mensagens Aqui no relógio Você vai receber Ligações E notificações Você vai visualizar No relógio Você não vai conseguir Atender Por aqui Pelo relógio O relógio só vai mostrar A notificação Para você Até porque A tela do relógio Ela não é touch screen Quer ver A gente acende aqui Deixa eu sair aqui A tela não é touch screen O display Não é touch screen Você vai fazer Todas as funções Usando Os botões Então você vai ver As notificações Uma coisa Que eu não falei ainda É sobre a bateria A bateria Leva uma hora e meia Para carregar E de acordo Com o fabricante Ela dura 168 horas Está lá no manual Está lá no site Falar nisso No site Quem mandou para a gente Foi o site Banggood Como eu falei para vocês Eu vou deixar aqui embaixo Na descrição do vídeo O link Para você estar comprando Esse relógio Lá no site E qualquer coisa Se eu conseguir O cupom de desconto Eu coloco para vocês também Não prometo Mas vou tentar Então a bateria dura 168 horas Para vocês terem noção Aqui Hoje É dia 9 Não sei se dá para pegar Aqui em qual local Na parte de baixo Aqui da tela Dia 9 do 10 Eu recebi esse relógio No dia 1º do 10 Ele estava com 75% Ele ainda está com 50% Lá em cima Na parte de cima da tela Não dá para ver legal Porque fica embaçado Está com 50% Tem 9 dias já E ele está com 50% Claro Eu não estava usando O relógio estava guardado Na caixa Até agora Que eu estou começando A fazer o vídeo Tem mais uma função Aqui no aplicativo Que eu quero mostrar Para vocês O relógio acabou de tremer Falando Procurando novas mensagens No WhatsApp Está vendo Recebi mensagens Aqui no meu WhatsApp Aí tem aqui As funções Que a gente vai regular Do aplicativo Aí tem essa função Aqui Fotografar Sacudir Para fotografar Então eu vou clicar aqui Ele vai abrir A minha câmera Do celular Está vendo Está aqui a minha mesa E eu vou pegar Aqui o relógio E vou sacudir E ele vai fotografar Isso aqui Está vendo Ele marca um temporizador E vai fotografar Então isso é legal Gostei dessa função Sacudir o relógio Aqui de novo Ele vai tirar outra foto Ó Viu Então é uma função bacana Porque você põe o celular Numa posição Vai lá Para tirar sua foto Você não precisa correr Com o temporizador Basta você sacudir O seu celular Sacudir o seu braço Que ele vai tirar A foto para você Né Então deixa eu abrir Aqui de novo Voltar Cadê menu É isso mesmo Voltar aqui Aqui na parte de baixo Aqui do aplicativo A gente tem aqui A função de esporte Ele vai te dar A sua localização No mapa Tem escrito Comece Você clica começar Ele vai marcar um tempo E você Começa o seu exercício Sua corrida Sua caminhada O que for Ele vai marcar Os quilômetros Que você vai andar Que você vai correr Que você vai pedalar Né A velocidade Que você vai estar E a duração Do seu exercício Aí eu vou apertar Aqui Vou segurar Vai me dar o botão de stop Eu vou parar Vou confirmar Parei E aqui ó Na função hoje Ele tem aqui ó Esporte Quantos quilômetros Andei Quantas calorias Gastei Tá vendo 1% completado Da quantidade de passos Que você vai definir Quantas calorias Gastei Andei 70 metros Isso andando aqui Dentro de casa Com o relógio no braço Andei 70 metros Deu 24 passos 110 passos No caso Tem uma marcação aqui 24 Que eu não sei o que é 0, 12, 24 Acho que isso aqui É a linha do tempo do dia Né Então você tem aqui A data em cima Você pode ver por semana Por mês Tem todo um relatório aqui Pra você tá vendo aí ó Aqui não vai ter nada Porque Tá vendo Na semana Terça-feira Que é Que é hoje A gente tá fazendo aqui O exercício Aí clica aqui ó Segunda-feira Não teve nada Então por semana Por mês Tá vendo Você vai ter aí O seu rendimento Marcado aqui Basta usar o relógio E ele vai marcar Tudo pra você Aí eu vou voltar aqui Aí aqui tem o monitoramento Do sono Eu não dormi com o relógio ainda Então ele não vai marcar nada A mesma coisa No monitoramento do sono Posso marcar por dia Por semana Por mês Né E aqui Os batimentos cardíacos Tá vendo Hoje 9 Do 10 Eu não marquei nada Eu fiz uma medição De batimento cardíaco No início do vídeo Que eu mostrei pra vocês Que foi a No dia 7 Que foi no domingo Vou apertar aqui ó Ele me deu aqui ó A minha batimenta cardíaco No dia 7 Mais baixa Foi 69 A mais alta Foi 94 Fica tudo Registrado aqui Uma média De 81 Então Aqui ó 110 passos 1% Dos 10 mil passos Que eu teria que dar Durante o dia Que tá programado aqui Né No aplicativo Ó Mensagem chegou Relógio apitou Ó Tá vendo Tá me mostrando aqui As mensagens Então pessoal Não tem muito o que mostrar Deixa eu tirar o relógio do braço Aqui pra vocês poderem ver Mais uma vez É um relógio bonito Né Bacana Tá vendo ó Me dá o nome da pessoa E me diz Quantas mensagens tem Tá vendo Então é um relógio bonito Bacana Né Muito bacana mesmo Bonito Fica bonito no braço Esse daqui Eu vou usar Né Vou passar a usar Porque eu gostei pra caramba dele E o vídeo Vai ficando por aqui O smartwatch Vibe3HR Né Da marca Zblaze Né Acho que é assim que fala Relógio bonito Bacana Tá aí pra vocês Link aqui Na descrição do vídeo Pra você tá entrando no site Comprando o seu Né Dando uma olhada Chegou pra mim Sem taxas Né Não paguei taxa Esse já é o quarto O quarto relógio Smartwatch Que eu recebo Nenhum deles Paguei taxa Né Então Vale a pena comprar São equipamentos Que você recebe Não paga taxa O relógio é a prova d'água Tá pessoal Pra quem quiser saber Ele tem proteção IP67 Né Ele pode Tomar banho Ele pode Pegar chuva Enfim Você não pode nadar Nem mergulhar com ele Tanto que Na relação de esportes Dele não tem natação Então não pode molhar Pegar chuva É Entrar na piscina Nem no mar Mas você pode Tomar banho Você pode nadar Tem vídeo aí no Youtube Que o pessoal botou ele Na água No pote com água E o vídeo Vai ficando por aqui Como eu falei O link tá aí embaixo Na descrição do vídeo Se você gostou Eu vou deixar Duas dicas de vídeo De outros produtos Que a gente já fez Review aqui no canal Pra você assistir Esse vídeo vai ficando por aqui Peço a você Que dê aquele like Dê aquele joinha Coloque no seu Facebook Aí Nas suas redes sociais E aguardem a gente aí Nos próximos vídeos do canal Faça você mesmo Tchau E aí E aí E aí